A Perrigo foi buscar direto das florestas tropicais da Amazônia um dos seus frutos mais populares e trouxe aos FETS uma ação que auxilia na regeneração dos fios de dentro para fora. Seus benefícios são muitos. Formulação leve e balanceada e que promove uma limpeza equilibrada. Possui potente ação antioxidante que fortalece os fios e protege das ações do dia a dia. Rica em vitaminas A, C e E e complexo B, no qual promove maciez e sedosidade e extremo brilho. Além disso, possui ômega 3, 6, 9, que auxiliam ativando a circulação sanguínea. Viu? São muitos os benefícios da linha Açaí para a pelagem do seu PET. A linha Açaí possui apresentação de 500 ml e 5 litros, ambos com diluição de 1 para 4. Potência antioxidante e de fortalecimento dos fios para o seu PET.